Então, assim, me perguntaram aí se compensa, né? O colega aqui perguntou. Deixa eu ler aqui a pergunta dele. O Narciso Pitanga, ele perguntou no vídeo que eu estava voando no nível 220. Ele perguntou aqui, boa noite, comandante. Eu tenho a seguinte dúvida. O Matrix tem capacidade de oxigênio para um voo longo com quatro passageiros a bordo. Qual o custo para repor oxigênio? A economia do combustível paga essa conta do oxigênio? Então, assim, o que eu tenho para te dizer, Narciso, né? Eu já fiz um voo de Luiz Eduardo para uma cidadezinha próxima a Natal. E eu voei... Era um voo de três horas e meia, três horas e quarenta e cinco. A gente fez em três horas para ir. E foi eu e mais dois passageiros, né? Fui eu e mais dois passageiros. E a volta... Então, assim, ó. Eu fiz em três horas... Foi três horas, mais ou menos. Eu não usei quarenta e cinco minutos para ir. E quarenta e cinco para voltar. Fiz três horas a volta também. No nível 220. Depois eu vou até postar esse vídeo também. Quando eu fui com o pessoal. Conforme você regular a altitude lá do oxigênio, do nível que você está, você vai ter uma autonomia específica, né? Se você tiver com seis passageiros... Eu não me lembro de cabeça agora, tá, pessoal? Tem que pegar o manual e ver isso aí. Ele com... De repente, depois eu pesquiso, eu tenho o manual aí na aeronave ainda. Eu vou dar uma olhadinha e qualquer coisa eu faço um vídeo novo aí depois para vocês. Com seis passageiros, você... Acho que isso só dura duas horas o cilindro de oxigênio. O cilindro fica atrás, na cauda da aeronave, assim. Fica bem na parte de trás, aqui, assim, do Matrix. Com seis passageiros, dura... Acho que uma hora e meia, duas horas. Com cinco passageiros, dura três horas. Com quatro passageiros, dura quatro horas. Um negócio assim. E com dois passageiros, um passageiro, vai para quase oito horas de autonomia de cilindro, tá, pessoal? Então... Vixe, acionaram a aeronave ali. Então, assim... Se a aeronave tiver full passageiro, não compensa muito, mas... De repente, vai acabar muito rápido o cilindro de oxigênio. Então, não compensa você subir. Agora, se você estiver com três passageiros, dois, quatro... E for um voo muito longo... Ah, você vai economizar aí praticamente uma hora de voo. O Matrix faz noventa litros por hora, tá? Deixa eu fazer o cálculo aqui. Noventa litros vezes... Noventa litros vezes... Doze e vinte, que está o valor do Avigaz hoje. Dá mil e noventa e oito, tá, pessoal? Dá mil e noventa e oito reais. Uma hora de combustível de Matrix, tá? Mil e noventa e oito por hora. Então... Na época, eu recarregava o cilindro de oxigênio lá na Bahia mesmo. Essas empresas da... Essas empresas que fazem recarga de oxigênio para hospitais, isso, aquilo... Você tem que pegar um pessoal treinado, claro, e mostrar para eles aonde que é que o cara tem que conectar lá e tal. Enfim, ou na própria oficina. Você chega no aeroporto e tal, leva na oficina, o cara faz a recarga do cilindro para você. A gente pagava, pessoal, entre duzentos e cinquenta a trezentos e cinquenta reais a recarga do cilindro de oxigênio. Então, assim, pô, se economizar uma hora, dá mil e noventa e oito. Mil e noventa e oito. E você tira trezentos e cinquenta, vai. Você vai economizar ainda setecentos e quarenta e oito reais. Então, a questão... Hoje tá parulhento aqui, tá movimentador ou pô. A questão, galera, não é só se vale a pena. Ah, vale a pena o valor, o custo. Não é só isso. Às vezes é um voo de quatro horas, é um voo muito cansativo. A galera, pô, você vai ficar quatro horas sem ir no banheiro. Tem gente que não aguenta ficar muito tempo sem ir no banheiro, entendeu? Então, assim, se você ver que dá pra você economizar meia hora, quarenta minutos num voo, pô, vai pegar um ventão de cauda. Se a aeronave tiver os cilindros, tudo perfeito, se você checou, tá tudo funcionando. Cara, eu não vejo problema nenhum. O pessoal onde eu fiz treinamento falaram também que a aeronave é preparada pra isso. Tá no manual, lá fora, nos países, tipo como Suíça, por exemplo, que tem vários picos. Lugar montanhoso. O pessoal utiliza muito o Matrix. Ele é muito utilizado nesse nível, no 20, 22, 23, 21. Tanto é que ele tem uma versão pressurizada. Pra quem não sabe aí, o Matrix tem três versões. Matrix não. A família Malibu. O Malibu Matrix, que é o básico. O Malibu Mirage, que é pressurizado. Ele é aspirado. E pressurizado, tá pessoal? E tem o Malibu Meridia. Que ele é o turbo hélice. E aí ele vem com a turbina PT-6, né? Esse já sai também de fábrica com a turbina PT-6. Então, só voltando aí rapidinho. Muito barulho aqui hoje. A família Matrix, pessoal, são três aeronaves. Malibu Matrix, Malibu Mirage e Malibu Meridia. O Matrix, ele é aspirado biturbo e não é pressurizado. Aí por isso que eu tava usando o seleno de oxigênio. O Malibu Mirage é pressurizado, mas é aspirado também. Igual o Matrix, tá? E o Meridia é o com a turbina PT-6. Que aí ele vai voar lá 26 mil pés, 27, 28. Acho que é o máximo do teto dele. 30? Acho que não. Acho que é o máximo 28. A galera voa 26, 28, só isso. 27. Então, assim. Eu acho que o teto dele é 30 mil pés. Então, pessoal, o Matrix, que era esse que eu voava, o teto dele é 25 mil pés. Só que você não vai voar no teto, né? Porque ele vai voar em barrigado, vai perder potência, enfim. Eu voei 22, 23. O pessoal que voa Malibu Mirage, também, como ele é pressurizado, aí já não precisa da máscara de oxigênio. Aí a galera voa a 21, 22, 23, igual eu tava voando no Matrix, né? Então, galera, só queria nesse vídeo, o vídeo já ficou longo aí, 18 minutos já. Só pra responder essas duas perguntas do pessoal que me questionou aí, esse colega aqui do YouTube, né? O nome dele de novo, Narciso Pitanga, perguntou se compensava. Com quatro a bordo, qual que é o custo de repor oxigênio? Então, até quatro é interessante ainda fazer um voo desse, sim. O custo pra repor, já respondi, é entre 250, 350, dependendo do lugar. E a economia do combustível, né? Como eu falei, o cara vai fazer 1.090... Vai economizar uma hora de combustível, 50 minutos. Vai dar mais ou menos aí 1.000 reais. E a recarga é 350 reais, pô. Então, eu acho que vale a pena, você economiza 750 reais. E, como eu tava falando, esse voo que eu fiz pra Natal, tava eu e mais dois passageiros. Eu fui pra uma cidadezinha bem próxima a Natal e voltei com uma carga do cilindro de oxigênio, tá pessoal? Então, assim, é muito, muito interessante porque você tá lá 22 mil pés, 23, 21, sei lá. Então, a sua descida, ela é mais longa. Então, o avião vai andar mais rápido. Você desce ali com 300 pés por minuto. Uma razãozinha pouca. Então, sua descida, ela fica bem antes. Ao invés de você descer ali com 20 minutos, 25 minutos. Você desce com 40 minutos antes. Então, a descida, com 300 pés por minuto só, o avião, ele desenvolve bem. Você vai começar a descer com 40 minutos antes. Então, é assim, acaba economizando, entendeu? Então, e o meu outro colega lá que me mandou a mensagem no meu Instagram, que falou pra mim assim, pô, é corajoso, hein? Cara, não tem esse negócio de corajoso. Existe o manual da aeronave. A aeronave é preparada pra isso. Ela foi feita pra voar 22, 23. O teto dela é 25 mil pés. E assim como o Mirage, né? Como eu falei, o Malibu Mirage, que é o do meio, né? O Matrix, o Mirage e o Meridia. O Mirage, ele é pressurizado e ele voa 25. O teto dele é 25 também, né? Então, assim, o Matrix, não precisa ter coragem. É só utilizar máscara de oxigênio. É um pouco mais cansativo? É. Mas eu acho que vale a pena. Você vai livrar um monte de nuvem, porque você fica ali a 12 mil pés. Pô, 10, 12 mil pés, 13, 15 até 15, 14. Pô, você pega muita nuvem. Até 18, 19. Enfim. É outro benefício, né? Você sai de dentro da camada, você não fica balançando. Teve vezes que eu pedi pro pessoal botar a máscara de oxigênio, o avião tava full passageiro. Gente, o pessoal botou a máscara de oxigênio, eu ensinei todo mundo como é que fazia. E a gente subiu pra 17 mil pés, voamos meia horinha ali só pra livrar umas nuvens. Saí de dentro da camada, que tava balançando pra caramba nessa época aqui, ó. Época de chuva. Pro lado de Brasília aqui, ó. Pra lá é Brasília, tá, pessoal? Então a gente veio de Luiz Eduardo pra Goiânia. Ó, tinha camada de nuvens a 13, 14 mil pés. A gente, pum, chegou nos 15 mil pés ali, veio por cima. Então, assim, um voo super agradável, super confortável. Voamos uma hora ali, 4, 5 passageiros, com máscara de oxigênio e, tipo, cara, melhor do que ficar dentro da camada pulando, né? Ficar ali batendo, chuva. Chegamos ali, 15 mil pés, livramos. Então, é vantajoso sim. A aeronave, ela é feita pra isso, tá? Então, assim, não é só em questão de economia de tempo. É questão de a qualidade do voo. Eu sempre falo pra todo mundo aí que o voo, ele tem que ser confortável. Você não tá carregando bicho, você não tá carregando animal dentro da aeronave. Você tá carregando pessoas. E as pessoas têm medo de voar. Então, se você puder fazer um voo seguro, puder não, você deve fazer. Um voo seguro, um voo confortável, um voo que não balança. Evitar. Evitar fazer curvas fechadas, curvas de alta inclinação. Sabe? É coisas que você tem que estar se preocupando com o passageiro. Então, o bem-estar do passageiro. Então, a vantagem do Matrix ser biturbo e você poder subir, são essas vantagens. São várias vantagens. Não só a economia de combustível, né? Fora que o voo fica muito mais gostoso, né? E é isso, pessoal. Agora, confiram antes se o silêncio de oxigênio tá tudo ok, se o equipamento tá funcionando, se as máscaras estão tudo ok, entendeu? Façam todo o cheque antes de voar nesses níveis aí. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Desculpa me prolongar novamente. Não tem como fazer um vídeo curto falando sobre isso. E, bom, assiste quem quer. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha, ajuda o canal a crescer. E se você não for membro também, se puder, dá uma força aí pro canal, tá, pessoal? A gente sempre tá procurando melhorar, comprar câmera, iluminação, microfone, enfim. Procurar tá em feiras de aviação. Sempre tá trazendo conteúdo, novidades. Sei lá, contratar o filmmaker, contratar o pessoal pra editar vídeo. A gente, hoje, eu mesmo tô fazendo tudo isso, né? Dá muito trabalho. Às vezes eu já pensei até em cancelar, parar um pouco o canal com isso. que tomou muito tempo. Mas, eu gosto de fazer isso. Gosto de conversar aí com o pessoal, tirar as dúvidas. E não vou parar assim fácil, não. Mas, assim, se pudesse, se você puder ir se inscrever, se tornar membro do canal, fizer uma pequena contribuição aí, vai ajudar pra caramba o canal, tá? Então é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau. E aí Tchau.